Vamos dar continuidade ao nosso curso de psicoteologia, onde procuramos apresentar um modelo psicoteológico de atendimento clínico breve. Especificamente agora, vamos para a palestra complementar que tem por título Autossabotagem ou autoboicote, quando a pessoa se torna seu pior inimigo. Este assunto é muito importante porque a autossabotagem é um problema sempre presente nos atendimentos clínicos. Quer seja um atendimento psicoteológico, quer seja um atendimento de aconselhamento pastoral, quer seja um atendimento psicoterápico, formal, secular. A autossabotagem sempre está presente na vida da maioria das pessoas que passam por atendimento terapêutico. Primeiramente, gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo 7, verso 19, onde o apóstolo Paulo diz Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Um exemplo típico de uma pessoa autossabotadora. Primeiramente, é preciso entender o que vem a ser exatamente a autossabotagem ou autoboicote. É um comportamento disfuncional, onde a pessoa procura destruir tudo aquilo que lhe traga sucesso e vitória, felicidade e satisfação, prazer e alegria. A pessoa se torna seu pior inimigo, e o que é mais grave, o inimigo íntimo e sempre presente, porque a pessoa nunca consegue se livrar de si mesma, e a pessoa conhece tudo o que vai dentro de si e procura sabotar tudo aquilo que, porventura, tenha significado de sucesso, vitória, felicidade, satisfação, prazer, alegria e assim por diante. Autossabotagem é o mesmo que dar um tiro proposital no próprio pé, e a pessoa sempre estará fazendo isso. A maioria das pessoas tem alguma forma de comportamento autossabotador em alguma área específica da sua vida. E o difícil é identificar qual é realmente essa área específica e qual é esse comportamento autossabotador que a pessoa, porventura, possa ter. A autossabotagem se apresenta ou se manifesta de várias formas em vários níveis diferentes de gravidade. Pode ir desde uma mera tendência ao sedentarismo, onde se boicotam o cuidado com o corpo, ou no cuidado com o estudo, com o trabalho, planos pessoais, responsabilidades nas relações, etc. Passando pela autoestima degradada e vulnerabilidades aos vícios, como o tabagismo, o comer compulsivo, o uso de álcool ou outras drogas, tanto lícitas como ilícitas. Também a depressão, várias formas de depressões em maior ou menor grau. Chegando mesmo a automutilação, quando a pessoa recorre ao extremo de provocarem-se a dor, seja ela física ou psicológica, como uma forma de evitar o enfrentamento necessário ao problema. A pessoa vai se autoboicotar para ter uma justificativa, para não enfrentar determinados problemas em sua vida. Primeiramente, vamos ver algumas características do comportamento autossabotador para entender exatamente o que é autossabotagem. Em primeiro lugar, a pessoa sempre apresenta um comportamento destrutivo. Ela não consegue lidar com sucesso, com vitória, quer no aspecto pessoal, intelectual, emocional, social, profissional ou em qualquer outra área da sua vida. Ela só se sente bem de fato quando alguma coisa não está bem na sua vida. Ela se acha muitas vezes indigna do sucesso. Uma outra coisa também de comportamento autossabotador. A pessoa não consegue lidar com o fracasso. Então, o que ela faz? Por antecipação, ela já provoca um fracasso na sua vida para ter aquela sensação que se alguma coisa de ruim aconteceu, aconteceu mas estando sob seu controle e não algo inesperado. Então, ela procura evitar um possível fracasso fora de sua vontade ou fora do seu controle. E a pessoa apresenta um comportamento exageradamente autopunitivo. Ou seja, se a ameaça do sucesso ou felicidade se manifestar, a pessoa se pune, buscando sempre estar envolvida por aquela sensação de medo e dor, tanto no aspecto físico como no aspecto emocional. A pessoa tem que ter alguma coisa ruim para dizer que está ruim na sua vida. Uma quarta característica da pessoa autossabotadora é o comportamento autolesivo ou autodestrutivo. É uma forma de provocar dor e sofrimento. A pessoa tem seus sofrimentos de estimação e não quer se livrar deles de maneira nenhuma. Então, a pessoa tem um comportamento autodestrutivo. Tudo ela faz para que esteja o tempo todo sentindo alguma forma de dor, alguma forma de sofrimento. A autossabotagem coloca a pessoa em permanentes ciclos viciosos negativos. Ou seja, ela antecipa um fracasso na sua vida, aquele fracasso acontece, o que confirma aquele seu sentimento de fracasso, o sentimento de fracasso renova o ciclo de algo destrutivo na sua vida. Em outras palavras, a pessoa entra num ciclo vicioso negativo. O fracasso reforça o comportamento destrutivo, e esse comportamento destrutivo, por outro lado, reforça o fracasso, que vai reforçar novamente o comportamento destrutivo, e assim de maneira cíclica, indefinidamente. E em sexto lugar, a autossabotagem geralmente é um comportamento inconsciente e impulsivo. Inconsciente no sentido de que a pessoa faz automaticamente, embora muitas vezes ela saiba que está tendo aquele tipo de comportamento. Mesmo quando o comportamento é consciente, a pessoa não consegue controlar a autossabotagem, porque faz parte da própria natureza dela estar se autossabotando o tempo todo. A autossabotagem é um comportamento repetitivo e automático. A pessoa sabe que não adianta fazer as coisas sempre da mesma maneira e esperar resultados diferentes. Ela repete sempre e já nem percebe mais que está tendo aquele comportamento repetitivo. Em oitavo lugar, a autossabotagem é um comportamento de amplo espectro. O que vem a ser isso? Abrange todos os setores da vida da pessoa. Afeta toda a vida física, cognitiva, emocional, comportamental, social, profissional, espiritual, familiar. Em outras palavras, a pessoa não tem essa autossabotagem em alguma coisa específica da sua vida. É a sua vida no todo. Por isso que nós chamamos de um comportamento de amplo espectro. E temos que levar em consideração. Toda pessoa autossabotadora possui baixa autoestima. Tais pessoas têm dificuldades de reconhecer suas potencialidades por mais que sejam capazes. Elas nunca veem suas potencialidades, suas habilidades, suas qualidades. Mas exageram demais quando encontram um defeito em si mesmo. Sentem-se como verdadeiros farsantes. Quer dizer, muitas vezes a pessoa tem méritos, é reconhecido pelos outros como tendo habilidades, como tendo qualidades. Mas a pessoa não sente que tem tais qualidades. E quando é elogiada por alguém ou é reconhecido seu mérito por alguém, o autossabotador se sente como um farsante, como não merecedor daquele elogio, daquele reconhecimento. E toda pessoa autossabotadora, todos, são dominados pelo medo e falta de coragem para correr riscos. Em outras palavras, preferem já lidar com uma perda antecipada do que correr o risco de fazer algo e aquele algo não dá certo. Então já preferem que não dê certo por antecipação. São pessoas também com grande dificuldade de ação, muito difíceis de sair da sua zona de conforto, por pior que seja a zona de conforto. São pessoas extremamente inertes para agir. São dominadas pela procrastinação, pró em grego quer dizer depois, seguinte, e crástino quer dizer amanhã ou dia seguinte. Então procrastinação é a pessoa que deixa tudo para depois, deixa tudo para o dia seguinte e na realidade acaba não fazendo nada em momento algum. E são pessoas também extremamente pessimistas. Tudo elas olham de maneira negativa. São pessimistas com relação a si mesmas, são pessimistas com relação ao seu mundo, ao ambiente onde vivem, e são pessimistas também com relação ao seu próprio futuro. Uma característica extremamente marcante do autossabotador é que toda pessoa autossabotadora é manipuladora. Ou seja, aquele tipo de pessoa que vive buscando palavras de apoio, de afirmação e incentivo para agir. Ao mesmo tempo é uma pessoa pessimista e incomoda as pessoas próximas com o seu pessimismo. Busca justificativa para seu comportamento de autossabotagem, é manipuladora de si mesmo e procura culpar os outros pelos seus fracassos que assumir as responsabilidades pela sua vida e decisões. Esse tipo de comportamento acaba incomodando as pessoas próximas e as pessoas acabam agindo de maneira tal para se livrar do autossabotador, se sujeitando logo às suas manipulações como uma forma de libertação para si mesmas. Obrigado. 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 Obrigado.